Começar a nossa empreitada, então eu tô com o meu amigo Igor aqui, aí eu falei nem oi pra tudo, né? Oi, gente do céu! A Igor, né? O Igor foi conhecer um rapaz, daí ele chegou todo todo, assim, mantendo a pose, sem soltar a franga, né? O rapaz colocou a mão na cintura e eu falei pra ele e falou assim, você quer a Igor? Só que era assim, era um hétero, eu achei que era um hétero, né? Colocou a mão na cintura e falou assim, você quer a Igor? Gente, eu tô aqui na outra cidade, não é a minha cidade, né? Eu tô aqui na outra cidade porque eu vim trocar o gomo do relógio, trocar, não, eu vim diminuir pra caber mais no meu braço. E tá na situação que se eu apontar o dedo, o relógio vai parar do outro lado da rua. Daí eu tenho que comprar uma camisa pra mim também, eu vou mostrar pra vocês, vocês a prova. O que mais que eu tenho que fazer, que eu tô esquecido? Gente, ah, eu vou levando seis, vocês vão dar uma olhadinha. Daí eu já tô aproveitando e gravando um vídeo também, porque já viu, né? Uma coisa já ajuda a outra. Ah, e inscreva, gente, se inscreva no canal, quem ainda tá assistindo. Aperta o joinha, aperta o sininho também. Ajuda uma pobre alma que tá pelegrinando por uma rua. Tô dentro da loja agora, aqui, vi tirar o gomo do... O gomo da goiaba, mentira. E tirar o gomo do relógio pra diminuir um pouco o relógio. O homem vai arrumar pra mim, diz aqui, né? O outro que levou, mas não falou o preço ainda, né? Eu quero só ver o que eu vou arcar o batatá. A facada, pra fazer assim. Ah lá, gente do céu, daquela geleia que vocês mandaram pra mim. Achei a família dela aqui. Conta de vinho caro, a gente bebeu um negócio desse. Até o soluço da gente é chique. A gente chega a soluçar em francês, querida. Olha que a boca da gente não fica fedendo tábua de chiqueiro que nem bebê pingue na porta do bar. Ai, meu Deus do céu, essas lojas chiques eu tenho medo até de chegar perto. Depressão que se eu fizer assim com a mão, o negócio pula na prateleira, eu já vou ter que pagar. Dá até medo. Olha que tamanho de panela, Jesus Cristo. Pra fazer comida pra gente morto e fome. Olha o tamanho, olha. Se eu tivesse dinheiro, eu levava tudo essas lojas de eletrodoméstico. A gente percebe que a gente tá velho e quando a gente vê uma panela na prateleira, já tem vontade de levar. Por enquanto, a eletrodoméstica mais eficiente que eu tenho lá em casa sou eu, querido. Quando eu acordo sábado com inspiração. Pronto, gente. Já coloquei a porcê do relógio, ficou certinho. Fiquei que nem aquele senhorzinho malta lá que fala, tô certo ou tô errado? Lembra, gente? Se vocês lembram de quem falava, eu tô certo ou tô errado, vocês já sabem, né, querida? Tá no grupo de risco. Aí nós encontramos uma amiga nossa lá, gente do céu, a Bruna. Diminuiu, sabe? A pessoa vai diminuindo com o tempo de estatura. A menina era de uma altura, eu cheguei lá, tá baixinha. Falei pra ela que ela vai ser daquelas veinhas bem baixinhas, assim, que anda arcada, com o tempo. Depois desaparece, que véio não morre, véio some, né? Véio, uma hora você lembra dela e você fala assim, nossa, mas que fim que deu a pessoa, sumiu. Gente, pelo amor de Deus, não me cancele, viu? Eu falei, véio, só pra casa pra dar... Me interromperam com a monareta ali. Gente, pelo amor de Deus, não me cancele, viu? Eu falei, véio, só pra... Olha lá. Olha, deu até uma empinada. Acusado. Gente, pelo amor de Deus, não me cancele, viu? Que eu falei, véio, é só pra dar piada. Eu sei que é uma pessoa de idade, que eu vou chegar lá também. Daqui dois, três dias, né, querida? É, vamos, preciso pegar um dinheiro lá no banco. Roubaram, roubaram! Corre que é polícia! Olha, farta a turma falar, né? As bichas que roubaram as bichas. Gente, foi só nós chegar perto do banco que disparou. Chegar aqui no Boticário agora, arrasar na amostrinha, querida. Eu vou refazer minha sobrancelha. Olha que situação aqui, ó. Rapou a sobrancelha pra se vestir de mulher, agora tá comprando um negócio de refazer a sobrancelha. Na hora que a moça falou o preço do negócio de passar aqui, ele falou que pediu um pelas carvão pra moça, que não tinha dinheiro pra comprar. Gente, essas coisas é caro, né? Quem não nasce bonito tem que pagar pra ficar bonito, querida. Alá, gente do céu, arrasei nas amostrinhas, querida. Tá até gorda a sacolinha do Boticário. Tô me sentindo aquelas pessoas que vai em aniversário e volta com a sacolinha cheia de bolo e salgadinho. Pois eu sou desses, querida. Ah, cadê o melzinho? Passar? Melzinho não, o álcool, ó. Melzinho. Gente, quem chama álcool de passar na mão de melzinho, já não tem mais nada a perder na vida, né? Já aproveitei, fui ali no banco, já tirei um dinheiro. Já entalei na porta também, que essa porta forra giratória eu entalo, e agora tem essa de apertar botão, já não sabe no que é a perna, não sabe se puxa, se empurra, já entalei também. Acho que a máquina eletrônica fica até com desgosto de tirar dinheiro pra mim, dela funcionar pra sair tão pouco dinheiro daquele jeito. Olha que delícia, pegamos um sorvete de limão ali, que o Igor pegou de abacaxi, né? Mas sorvete de limão é vida, querida. Sorvete de limão é agro. Sorvete de limão é pop. Passou um beldo e falou oi. Eu falei oi também, porque a gente tem que falar oi pra beldo, que diz que praga de beldo, praga de bicha e praga de padre, pega. Então a gente não pode abusar. Ai, chegou na loja aqui, eu não terminei meu sorvete ainda. Tenho que comer rápido, nem com o dedo dor de cabeça, imagina? A mulher olhar pra mim assim, vai falar assim, vai entrar pingando na minha loja, vadio? Vou ensinar o negócio pra vocês agora, gente, é uma questão de utilidade pública. Quando você chupa um sorvete, você tá andando pra rua, e você não acha lugar pra jogar o saquinho com o palito, você simplesmente vem no portão de uma casa, acha a caixinha de correio e... Não me tira, gente. Verdade. Dá uma entrada ali na loja agora, que é pra sentir um pouco do ar-condicionado no lombo, né? Que não tá fácil no calor, querida. A gente faz cara de quem vai comprar, mas é só pra tirar o suor do rei. Comi um salgadinho maravilhoso, delicioso, só não limpei a boca agora, que é pra não sair a gordura, pra turma pensar que eu passei gloss. A minha máscara tá... fedendo coxinha. Puxa aí de coxinha na máscara agora. Chegamos no lugar ali, a gente perguntou pra moça assim, moça, tem camisa social florida? Pois ela trouxe uma camisa listrada. A flor que nasce na casa dela deve ser capim, né? Imagina. Ó, gente, o que vocês acharam? Olha lá que chique. Eu gostei dessa aqui. Olha lá. Olha o tamanho da minha barriga, Jesus Cristo. Parece que eu vou parir uma criança agora, aqui no chão, nesse exato momento. Nossa, eu tava olhando o preço de uma camisa lá. Eu tava olhando a camisa, né? Uma camisa que foi mais linda do mundo, pegando na mão, olhando, refusando. A hora que, de repente, o Igor só apontou a etiqueta pra mim. 249 reais. Falei, meu Deus do céu. Quase me joguei no chão da loja, esperneei. Falei, moça, hoje não, querida. Isso aí. O Igor fica entrando em loja de marca. Oi, eu não posso entrar em loja de marca, gente do céu. Como que eu vou pagar? Você tá boa? Sim, sim. Eu também. Oiê, como passei a mão? Roubando nas lojas. Nossa, eu passo em loja de marca, chega a me dar até uma coceira, um comichão, uma urticária, um grosseiro aqui. Não posso. Passou uma roupa cara em mim assim, me dá um repio desde o começo de pé até o fim da nuca. Olha lá, no falo, o Igor entrou na loja aqui embaixo, tá escrito semijóia. Imagina o preço na camisa ali. Eu acho que pagar 10zão, 15zão, tá muito bem pago numa camisa. Eu não gosto de pagar as coisas caro. Lá vamos nós, né? Ai, parei agora pra descansar um pouco. Gente do céu, que canseira que eu tô. Minha varíze tá periricando na minha perna. O Igor foi lá pegar uma água agora, tá com sede. Eu também tô com sede, mas eu acho absurdo comprar água, sabia? Eu acho que água não podia se negar ninguém, devia ser proibido vender água. Não tinha se viu. Mas vai fazer o quê, né? Ou comprar água em goleguspo, não adianta. Agora tem que passar ali no mercado, comprar um agilete, ir no banheiro público, arrapar a perna e ir pra estrada pegar carona. E beijo, beijo. Gente, desculpe não gravar mais pra vocês, mas já viu, né? Quem vai de carona tem que aproveitar o momento das emoções. Ai, que humilhação, gente do céu. Antes, na hora que eu tava na casa da mãe almoçando, eu olhei na minha carteira, mas não tinha um real, querida. Mentira, não tinha um real, não. Tinha uns três reais ou alguma coisa lá. Daí eu pensei assim, na hora que eu chegar na rodoviária, eu vou emprestar 10zão do Igor, daí eu vou lá pra outra cidade, lá no banco, pego o tiro de dinheiro e entrego pra ele. Na hora que nós chegamos na rodoviária, ouviu, me empresta dinheiro que eu não tenho. Gente do céu, nós dois sem dinheiro na rodoviária. Nós delinquentes juvenil lá. Daí, né, como pedir, pelo amor de Deus, pro homem que vende a passagem, vende fiado pra nós. Falamos assim, venda fiado, moço do céu, que nós não rapemos a perna. Não, mentira. Nós falamos assim pro moço, venda fiado pra nós, que nós vamos pegar o dinheiro no banco da volta, nós paga o senhor, se Deus quiser. Já coloca Deus no meio, né, que é pra tocar o coração do homem da passagem. Nós começamos a juntar as moedas que nós tínhamos, nós íamos pagar e deixar o resto pra pagar depois. Aí, nós tava dando dinheiro e parou o carro de uma amiga nossa e falou assim, viu, vocês tão indo pra onde? Cês querem ir? Nós tão indo pra lá também. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Deus proveu. Por isso que é bom falar o nome de Deus pro meio dessas coisas, né. Daí, nós pegamos as moedas do ovo de porta, enfiamos no bolso e fomos dentro do carro da moça e falamos pra ela, moça do céu, você é uma abençoada. Daí, a moça levou nós pra outra cidade e deixou nós lá. E daí, nós fomos fazer todas as coisas que nós fizemos, né. Eu não gravei mais, porque, por sorte, nós pegamos outra carona pra abortar. E o ônibus que ia abortar aí quase anoitecendo. Daí, nós falamos assim, a hora que apareceu uma carona, a moça falou pra vocês, quer ir? Pois, querida, não deu tempo nem da moça piscar, nós já tavam batendo a porta do carro do céu. Eu falei, então vamos. Daí, não deu pra gravar mais pra vocês. Não, aproveitemos. Mas, eu comprei essa camisa aqui, ó, que eu adorei. Eu mostrei pra quem me persegue lá no Instagram, já vira essa camisa. É uma camisa florida, depois eu vou usar pra vocês verem. Mas, gente, é por aquela camisa da época lá do programa do Bolinha, lembra? O Clube do Bolinha. Que ele fala assim, lembra? da fubá. Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Quem lembra do programa do Clube do Bolinha, já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Então, eu comprei essa camisa lá que eu adorei, gente do céu. Pode parecer do Bolinha, mas eu gostava do Bolinha também, do programa dele, então não tem problema nenhum. Eu vou me sentir a Isadora Regina, ou a Isadora Bolinha, né? Usando essa camisa. Adorei ela. Passei no boticário também, vocês viram a sacolada que eu mostrei que eu peguei, gente do céu. A moça falou, tem umas amostras meio que tá vencendo. Eu falei, não tem problema. Mande pra mim, porque quem tá acostumado a passar mantimento na cabeça, a amostra é pouco, né, querida? Eu já peguei uma sacolada lá. Tem um monte de as coisas aqui. Eu peguei perfuminho, daquele do Spititico. Peguei uns negócios aqui, que é de protetor solar, parece, não sei. Não importa, o que que seja. Eu falei pra ela, mande, moça. Peguei um monte de shampoo e consumador, querida. Fiz pular pra cima, fubá do céu. Saí de lá com a mala cheia, me sentindo. Obrigado, gente, por estar junto comigo. Obrigado por estar assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o maior curtinho que seja, mas foi feito com carinho, viu? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. E se inscreva, gente do céu. Faça pular pra cima, que nós estamos quase chegando no milhão já. Olha quem diria, fubá do céu. Nós quase chegando. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam nos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O importante é nós estar juntos aqui, ó. Tchau. Até o próximo vídeo.